Você me adota, eu te adoto, te pego no copo, toco teu sorriso Você me defuma, eu te afumo a salsa e ser feliz de bruma Eu te mandirico, você me alifrinha, te salsa o parquinho Você me aceitinha, te pôs o mundo, te vende uma ação, te reivota Você me adota, você me alquimiza, te tenta o apuro, o sabor do teu físico Você me reserva, eu te completo, misturo, trago no teu santo sentido Você me travisa, eu te reiço, você me artemiza, eu te oregulizo Você me mostarda, te comigo, me lembro de novo Você me casou, você me adota, eu te adoto, te pego no copo, toco teu sorriso Você me defuma, eu te afumo a salsa e ser feliz de bruma Eu te mandirico, você me alquimia, te salsa o parquinho Você me azerpinha, te pôs o mundo, te vende uma ação, me dote Você me adota, você me alquimia, te pôs o mundo, te pôs o mundo, te pôs o mundo Você me alquimia, te pôs o mundo, te pôs o mundo, te pôs o mundo, te pôs o mundo Você me reserva, eu te combato, misturo, trago no teu santo sentido Você me entrevista, eu te reiço, você me artemiza, eu te organizo Você me mostarda, te pôs o mundo, te pôs o mundo, te pôs o mundo, te pôs o mundo Você me casou Eu te mando, eu te pôs o mundo, te pôs o mundo, te pôs o mundo, te pôs o mundo Eu te mando, 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 eu